Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária número 57. Hoje eu vou trazer um assunto aqui que é assim, você quer ser feliz de verdade? Eu vou ler um trecho de um parágrafo do livro No Coração da Vida, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano, da Mestra Jetsuma Tenzin Palma, da nossa editora parceira, a Lúcida Letra. Então ele fala basicamente assim, Pessoas mentalmente perturbadas gastam muito tempo pensando sobre si mesmas, ficam obcecadas com a sua própria felicidade e com o seu próprio sofrimento, e passam muito tempo, como muitos de nós, se perguntando, Como faço para ser feliz? Mas a ironia da situação é que, se pensamos menos sobre como podemos nos tornar felizes, e mais sobre como podemos fazer os outros felizes, de alguma forma nós mesmos acabamos sendo felizes. As pessoas que estão genuinamente preocupadas com os outros têm um estado mental muito mais feliz e pacífico do que as que estão continuamente tentando fabricar as suas próprias alegrias e satisfações. Então qual é a mensagem que esse livro aqui quer deixar? Esse trecho, né? Se a tua vida estiver com muitos problemas, se você estiver infeliz, provavelmente é uma grande possibilidade de você estar olhando apenas para a sua felicidade. Esse provavelmente pode ser o motivo. Então, o que que essa reflexão sobre esse trecho nos traz, da querida mestra Jetsuma Tenzin Palma? Eu trago bastante ela aqui porque ela consegue trazer os ensinamentos budistas de uma forma aplicada ao nosso dia a dia. E isso é muito rico para a gente. Para a gente poder não só ficar refletindo sobre isso, mas agir sobre isso, pensar sobre isso, refletir, fazer uma reflexão, contemplar esses temas, mas a partir dessas contemplações a gente agir no mundo para se transformar, porque senão a gente vai perder o nosso tempo. Se você vem aqui só ouvir o podcast e não aplica nada, pode ser que você esteja perdendo o seu tempo. Eu sempre tenho uma máxima que é assim, aprenda e aplique, aprenda e aplique, aprende e aplica. Porque senão você fica cheio de conteúdo, cheio de textos na sua cabeça, cheio de informação na sua cabeça que não servem para muita coisa, servem para ocupar espaço, né? Então é importante que você aplique na sua vida. E aí, se nós estamos tendo problemas, é porque a gente está muito autocentrado, se preocupando só com a nossa felicidade. E aí eu vou te dar uma sugestão, eu vou te convidar para você aplicar isso. Como que você poderia aplicar isso na sua vida? Se você está preocupado só com a sua felicidade, só com as suas conquistas, só com o seu sucesso, você acaba não conseguindo obter isso. Porque é importante que você faça algo pela sua felicidade, sim, mas olhar também em volta para a sua família, para os seus amigos, as pessoas que estão em volta de você é importante. Então, como você poderia ajudar as pessoas a torná-las mais felizes? Uma coisa é você ficar feliz com a felicidade dos outros. A pessoa conquistou alguma coisa, passou numa prova, conquistou alguma coisa no trabalho, ganhou um presente. Qualquer coisa positiva que aconteça com as pessoas ao seu redor, você pode se alegrar com isso. Isso vai te trazer felicidade. Estar feliz com a felicidade dos outros. Aí você vai ficar mais feliz. Essa é uma coisa. Você pode ouvir as pessoas que estão à sua volta, você pode dar um abraço, você pode ligar para alguém que você não liga há muito tempo, para perguntar como essa pessoa está. Isso faz as pessoas felizes. Ouvir as pessoas, estar presente, sem o celular, com as pessoas, é uma coisa que as pessoas gostam também, porque isso demonstra atenção e cuidado. Então, tem inúmeras coisas. Você pode se perguntar também, o que eu posso fazer para fazer as outras pessoas felizes? E a sua felicidade vai começar a vir pelo fato dos outros estarem felizes. Isso é muito bom, é muito gratificante. Por exemplo, trazendo para uma questão prática do meu ponto de vista sobre isso, com a minha visão sobre isso, eu fico extremamente feliz quando alguém manda uma mensagem no direct, eu deixo um comentário, dizendo que aquilo que eu compartilhei com elas, que é um texto de um mestre, uma frase, alguma coisa, ajudou elas. Que esse trabalho que eu estou fazendo de pegar esse conteúdo e oferecer para as pessoas gratuitamente, mostrar para elas mestres, mestras, escolas budistas, esse fato, o fato de fazer isso, e as pessoas entrarem em contato com esse conteúdo, deixa as pessoas felizes. E aí eu fico muito feliz que isso esteja fazendo sentido para as pessoas, porque é o meu papel, é a minha proposta, é o meu propósito te colocar em contato com esses mestres, com esses ensinamentos do Buda, para você se tornar uma pessoa mais consciente, para você se tornar uma pessoa que vai refletir antes de agir, para você se tornar uma pessoa que vai lidar melhor com as suas questões internas. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu faço. E quando você aprender a lidar melhor com as suas coisas, a ser mais consciente e lúcida, você vai ter uma vida melhor, você vai melhorar a sua vida, você vai ter um relacionamento melhor com o seu pai, com a sua mãe, com os seus familiares, com os seus filhos, com quem quer que seja. Esse é o meu propósito. E eu fico muito feliz por saber que isso está caminhando nessa direção, as pessoas estão me mandando mensagem, que esse conteúdo está ajudando as pessoas nesse sentido, a se tornar mais conscientes, a se relacionar melhor com elas mesmas, com outras pessoas. Isso me deixa muito feliz e é o combustível desse trabalho. Então, que você também encontre uma forma de fazer algo que deixe as pessoas felizes e que você fique feliz com a felicidade dos outros. Porque essa é uma felicidade duradoura, é uma felicidade genuína. Então, gratidão por essa oportunidade de compartilhar esse conteúdo com você. E até o próximo podcast Iluminação Diária. E até o próximo podcast Iluminação Diária.